Gente, aonde que eu vim parar? Bem, eu tô nesse jogo aqui que tem que cuidar dessa idosa que tá andando de cadeira de roda. Enfim, é uma cópia daquele jogo lá, Raise a Flop, onde você tem que cuidar de um flop, né, que é um gatinho. Mas, na verdade, é uma idosa, então hoje eu vou ser o cuidador de... Eita, calma aí, senhor! Eu tô ficando com medo porque o criador desse jogo, ele aparenta ser bem doente mental da cabeça. Mas vamos lá, né? Vamos ver o que tem aqui no shopping. Granny Food. Ok, no caso, então, ela é a minha avó. Ok, 50 conto uma sopa pra minha avó. Beleza, não, de boa. Meu Deus, ela... Ela caga na caixinha de areia, beleza. Isso, vó, parabéns. Fica de boa aí que eu tô pegando teu dinheiro aqui, tá? Vovó, calma. Vovó, não tem comida, eu preciso de dinheiro. Isso, obrigado. Pô, eu comprei uma sopinha pra ela, vem cá, vovó. Minha avó é um gato agora. Toma, toma a sopa, vó. Meu Deus, que bagulho bizarro, olha isso. Tomou a sopa, tava boa? Tava boa, o que você achou? Me diz. Vamos lá, então. Meu Deus. Minha avó caga na areia. Meu Deus, calma lá, vó, calma lá. Caraca, demora pra limpar, velho. Olha a demora que é pra limpar, velho. Se liga. O que é isso aqui? Acho que essa sopa não caiu bem, né, pelo visto. Vamos lá, farmar dinheiro na vovó. Vovó, me dê dinheiro. Não, você não vai olhar pra janela. Me dá dinheiro agora. Nossa, esse mapa é muito creepy, né, velho? Vó. Que jogo bizarro, velho. Olha isso aqui, mano. Meu Deus do céu, ela vai... Ela vai... Mas você nem comeu, você vai cagar. Ela tá cagando esse ano que nem comeu. Eu nem dei comida pra ela. Vó, sai da janela, vó. Para de aprontar. Me dá dinheiro, me dá dinheiro. Me dá dinheiro. Vou ter que usar um autoclique aqui pra conseguir mais dinheiro. Porque, pelo amor de Deus... Meu Deus, gente, mas ela caga sendo que eu nem dei comida pra ela. Isso que é incrível, tá ligado? Meu Deus, olha... Gente... Não, comenta aí no vídeo. O que vocês acham que quer isso daqui? Isso aqui tá parecendo uma calabresa, tá ligado? Mas, enfim... Eu limpei a calabresa da vó. Nossa, isso aqui tá muito estranho. Vó, não tem comida. O que você tá olhando aí? Você acabou de comer. Vai dormir, vai dormir. Ela tá ficando com fome, gente. Calma. Calma lá, calma lá. Vamos comprar comida boa. Vó, aqui, ó a sopinha. Ó a sopinha, ó. Pronto, ó a sopinha aí. Come. Hum, tava gotosa a sopinha, não tava? Vamos ver o que que tem pra comprar aqui no shopping. Tem esse Granson aqui que eu acho que ele me dá dinheiro. Então vamos comprar esse cara aqui. Meu Deus do céu, velho. Que que é esse jogo, velho? Vamos falar com o Granson. What's up? Me pague o aluguel? Como assim? O que que esse cara faz? Por que que eu comprei ele? Ele não faz nada. Ele fica olhando pra minha... Nossa, que bizarro esse jogo, mano. Olha a cara dele, velho. É, você só serve pra ficar sentado aí vendo o cuidar da minha avó, né? O seu vagabundo. Mas enfim, vó, dá dinheiro aí pra mim porque eu tô precisando, tá ligado? Você sabe como é que é a vida, né? Olha a cara da minha avó. Olha, olha a cara da minha avó, velho. Vó, dá dinheiro, vó. Vó, não me empurra, vó. Não me empurra. Ai, meu Deus do céu, cara. Tem que ter como trazer mobília pra cá, mano? Porque deve ter, né? Não é possível. Calma, ó. Sopinha, vó. Vó, toma a sopinha, vó. Vó. Hum, papinha. Hum, coisa gotosa. Vamos ver o que que tem. Mano, eu não sei o que comprar aqui no shopping. Tem uns bagulhos caros, né? Meu Deus do céu. Novo computador. Gente do céu. Não tem como comprar dinheiro dentro do jogo, não? A televisão é 500 conto, meu pai amado. E esse cara deitado? Ele não faz nada? Eu te comprei à toa, é? Olha a cara. Olha a cara do indivíduo. Tem como sair daqui? Não tem... Eita. Eu apaguei a luz. Nossa senhora. Ai, meu dedo, tá doendo já, cara. Meu Deus. Pô, por que que você quer comida? Você quer comida? Você acabou de tomar a sopa. Quero ficar com diarreia mesmo. Ih, eu vou conseguir 500. Eu vou conseguir 500. Calma, calma. Tá amanhecendo. Olha que dia bonito. Que dia agradável. Opa, opa. Vamos comprar uma sopa pra avó, porque senão ela vai morrer. Vamos comprar. Cadê a sopa? Cadê a sopa? Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. 15 de vida. Não, 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 não. Toma uma sopinha, avó. Toma uma sopinha. Toma uma sopinha. Toma uma sopinha. Isso. Boa. Boa, minha velha. Boa. Dá um abraço. Dá um abraço no seu neto. Dá um abraço no seu neto. Ok, pessoal. Vamos comprar uma televisão pra ela, porque eu acho que ela vai ficar mais animada, né? Vai que ela assiste TV. Olha lá. Comprou uma TV. Vovó, você não vai ver TV, não? Vovó, vem. Isso, vem ver TV, vovó. Tá passando aí o Jornal das Onze, aí. Mano, esse cara, eu não sei qual que é o segredo dele. Ele não faz nada. Olha lá. Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos limpar a bosta da vovó aqui, né? Porque é o que tem pra hoje. Vovó, o que você tá xeretando aí, seu fofoqueiro? Você tá olhando o que aí? Ai, meu Deus. Calma. Calma, vó. Você não vai me levar, não. Calma. A minha avó, ela é meio calada, né? Ela não interage comigo. Ela só anda pela casa com uma cara de merda ignorante. Nossa, ela é mó ignorante comigo, né, vó? Tá anoitecendo e eu tô roubando o dinheiro da minha avó mesmo, na cara dura. O legal é que a minha avó só fica aqui na mesa esperando a sopa, tá ligado? Ela só vive disso. Só vive de a base de sopa. Vamos lá comprar uma sopa pra ela antes que ela morra, né? Vovó, toma a sopinha, vó. Êêêêê. Toma, toma a sopinha. Toma o papá, toma. Isso, isso, isso. Coisa fofa, linda. E a televisão, ela faz alguma coisa? Ela só fica nessa merda aqui, velho. Literalmente, eu comprei a TV à toa, né? Porque a minha avó não assiste televisão. Ela fica tomando sopa. Ela só faz isso, só toma a sopa. Ai, meu Deus do céu. Calma, calma. Calma lá, avózinha. Essa minha avó é meio ignorante, né, velho? Eu devia ter como falar com ela, interagir com ela. Porque ela só fica andando por aí, velho. Vó, eu comprei a TV pra senhora e você não assiste. Você fica só tomando sopa. Que coisa feia, meu Deus. Olha lá, já quer sopa de novo, mano. Ai, meu dedo, tá doendo já, cara, meu Deus. Aqui, ó a sopinha, ó a sopinha. Não morre de fama, não. Calma, calma. Ela já vai cagar na caixinha de dinheiro. Vamos limpar aqui a bosta da minha avó, né? Coisa normal. Mais um dia normal no Roblox, gente. Calma lá, vamos ver o shopping aqui, pessoal. Porque tamo com muita grana já, velho. Bom, o que que tem pra comprar aqui? Tem poucas opções, né, até. Nossa, tem tipo um autoclique, mano. Eu posso comprar um gatinho. Tem um rádio pra comprar. Vamos comprar o rádio, né? 100 reais só. Ó, tem como comprar uma decoração nova, né? Mas acho que minha avó não gosta muito disso. Made? Que que é isso aqui? Eu vou comprar esse made aqui só pra ver o que que é, mano. Porque... Meu Deus do céu. O que que o senhor faz? Você não vai cagar... Você não vai cagar aí, não, né? É o lugar da minha avó, seu vagabundo. Sai daí. Gente, que que é isso? Gente, que que é isso aí? Pelo amor de Deus. Calma lá, gente. Tô gravando, calma. Ok, ele é um garçom, pelo que eu tô entendendo. Mas o que que ele faz? Ele usa a saia. Ele é legal. Eu queria algo, tipo, pra... Sei lá. Conseguir dinheiro mais rápido. Porque demora muito. Meu dedo já tá doendo de tanto clicar na minha avó, mano. Imagina, na vida real, assim, você encosta o dedo na tua avó e você ganha dinheiro. Olha que bagulho da hora, né? Moço, você não tá cagando aí, né? Você não tá fazendo isso na caixinha de areia da minha avó. Olha lá, só a minha avó pode usar. Olha lá, usou, pronto. Ah, ele só serve pra limpar. Nossa, que merda. E a gente percebeu uma coisa, que a minha avó, ela tá sentindo menos fome. E agora ela tá na televisão aqui. Olha que milagre. Ah, tem sopa aqui, ó. E ele dá sopa pra ela, mano. Parabéns, garçom. Você serviu pra alguma coisa. Depois de décadas, depois de não sei quanto tempo, que foi muito tempo, desculpa. Ok, aqui estou eu com 3 mil conto na mão. Não tem mais nada pra fazer no jogo, porque tem o nosso empregado. Eu vou chamar ele de Sebastião. Sebastião, oi, tudo bem, Sebastião? Tudo bem com você? Eu comprei ele e ele tá fazendo tudo aqui em casa, tá ligado? Ele tá cuidando da minha avó, tá limpando todas as coisas. Então ele tá sendo um bom empregado. Parabéns, Sebastião. Ou seja, meu único trabalho é ficar clicando na minha avó pra ganhar dinheiro. Tem esse gato aqui que eu tô querendo muito comprar ele, mas ele é muito caro, gente. 2 mil, mano. Eu vou comprar o gato, vamos lá. Vamos lá. Comprei o gato. Cadê o gatinho? Olha o gatinho! É o meu gatinho! Que bonitinho! Ele fica do lado da minha avó. Olha que coisa linda. Não, você não, você é muito feia. Tá zoando. Vó, me dá um beijinho. Caraca, olha o meu dinheiro, maluco. Agora que eu tô vendo. Mas zeramos o game, zeramos o game. Já era, mano. Vamos ver, vamos ver. Vamos comprar tudo. Vamos sair não comprando tudo. Adulto? Daí, piquê? Eu ganho o dobro de dinheiro com a minha avó. Então vamos lá, comprei. O que é isso aqui? É papel higiênico? Fralda pra minha avó? Garçom? Ela tá com fome, garçom. Sebastião? Isso, dá uma comida pra ela. Boa, Sebastião. Parabéns. Agora é isso, né? Vou dormir aqui, né? Enquanto eu tô farmando aqui dinheiro. Boa noite, gente. Boa noite. Não tinha boa noite nada. Vamos voltar pro shopping. Bom, eu tô com muito dinheiro. Agora que eu tô milionário, né? No jogo aqui. Vamos comprar... Vamos comprar isso aqui, ó. Dobro de dinheiro ao assistir TV. Como assim? Agora sim tá pegando TV. Agora sim. Enfim. Olha o gatinho. Olha o gatinho. Olha o gatinho que bonitinho. Ele fica do lado da minha avó. Que coisa fofa, né? Vamos voltar pro shopping. Vamos comprar um papel de parede, não? Porque essa parede aqui tá feia, né? Vamos colaborar, né? Nossa senhora. Olha que casa linda. Agora sim. Agora eu gostei de ver. Agora ficou bonito, hein? Nossa, cara. Eu deixei o teto mó bonito agora. Vamos ver. Olha como tá a nossa casa. Moleque, que casa linda. Tem um só... Gente, tem um sótão aqui. Que lugar é esse aqui, gente? Ah, tem um easter egg no jogo. Eu vou ter que subir ali. Eu vou ter que subir ali. Ok, a gente já comprou tudo aqui nessa casa. Acho que a única coisa que falta é o novo computador. Esse new computer. Pra nós vermos o que que tem, né? Mas eu não faço ideia. Por que que eu vou precisar do novo computador, mano? Mas, gente, essa casa ficou linda, hein? Ok, vamos comprar, né? Que isso? Gente! Eu tô com o Setup Gamer aqui agora. Nossa, desbloqueou. Gente! Desbloqueou uma escada. Tem como subir aqui em cima, então, usando aquela escada. Vamos ver, vamos ver. Estamos com quase 10 mil conto aqui na mão, né? Então, vamos lá comprar os bagulhos que faltam. Nossa, eu fiquei muito tempo aqui, mano. Gente, tem um negócio aqui que é 10 mil. Que é esse coragem, não sei o que. Mas eu vou comprar ali depois, porque eu quero comprar essa escada aqui. Ai, meu Deus! O que que tem aqui em cima? Vamos ver o que que tem. Nossa, não tem exatamente nada! Caraca, que merda, velho! Eu fiquei mal inesperado assim, mano, ansioso. Achando que ia ter um bicho, sei lá, um easter egg estranho. Mas, enfim, acontece, né? Valeu, valeu a pena, né? Vamos comprar o tapete só pra ver o que que é, mano. Eu paguei 2 mil conto num tapete. Que não faz nada. Agora o nosso próximo aqui, né? Que falta pra gente, né? É esse Master Courage aqui. Que é tipo, meio que um cachorro. Isso daqui tudo tá me lembrando o Coragem ou o Concovarde, né? Que é um desenho muito antigo aí. Ok, depois de uma hora, estou com 11.500, cara. Vamos ver o que que tem nisso aqui, velho. Vamos lá, já comprei. Ok. O que aconteceu? Gente, o que que aconteceu? Meu Deus, será que tem alguma coisa aqui? Gente, o que que é isso aqui? Tem um cachorrinho aqui bonitinho. Vamos falar com ele. É o Coragem, eu falei, eu falei. Que? Abriu um portal aqui pra mim? Gente, o que que tá acontecendo? Isso é onde Petúnia tá no mundo real o quê? Eu vou te enviar para o presente. Obrigado pela minha companhia. Até mais. Acho que é isso. Tá a minha vovó... A minha... Que isso? Você foi removido de experiência. Parabéns, você viu a mente da minha avó? Que brisa que foi essa, mano? Bem, o Rian, que é o meu editor aqui, vai colocar tudo traduzido aí pra vocês, né? Então, né? Mano, que viagem. Que viagem, mano. Bem, eu reentrei no jogo e pelo visto eu fiquei pobre de novo. É, isso aqui é um ponto muito ruim, né? Que a gente vai ter que começar o jogo tudo de novo. Eu não sei se tem outros finais desse jogo. Eu acho que não. Era só aquele final mesmo. Mas, bem, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Ele deu um trabalhinho, assim, pra gravar, né? Porque, mano... Não é um jogo, né? Que você vê normalmente no Oblox. Bem, vou ficando com o vídeo por aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Use StarCode Smurf na compra de Robux ou prêmio. Valeu, falou e tchau!